Estamos no mês de fevereiro, mês de volta às aulas. Então eu decidi fazer um vídeo sobre volta às aulas. Mas como assim? Como eu era na escola? Que tipo de aluno eu era? O que eu costumava fazer? Vou contar tudo aí nesse vídeo aqui, mais pessoal. Então, vamos lá! E seja muito bem-vindo ao canal Minha Vida On. Eu sou Luiz Lucas. Bom, mas antes de começar o vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve, vai ajudar demais a sua inscrição. Leia a descrição aqui embaixo, porque tem muitas informações importantes. E se puder compartilhar esse vídeo, por favor, faça isso, tá? Nas suas redes sociais e diretamente com amigos. Mande o link, fala lá, ó que bacana ver esse vídeo aqui na internet. Dá uma assistida também, dá uma moral para o cara. Se inscreve lá, enfim, compartilha. Vai ser bem importante, tá? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou contar mais a minha história de aluno no ensino fundamental, né? Porque o meu ensino médio foi uma porcaria. E no final eu falo um pouco sobre ele, que é uma coisa que eu não quero nem lembrar. Bom, mas vamos lá, né? Como eu era? Que tipo de aluno eu era na escola? Cara, eu era um aluno mais quieto, tá? Na maioria das vezes eu era mais quieto. E também eu era mais além do que os outros alunos. Ah, Lucas, você achava demais, você era o CDF e tal. Não, calma aí. Eu era mais além porque eu também estudava em casa. Então, tipo, sei lá, quando eu era bem criança ainda, minha mãe ficava me ensinando matemática, me ensinando a ler, escrever e tal. E quando eu chegava lá na escola, tipo, primeira, segunda série, eu já sabia o que a professora dava, né? As coisas mais básicas lá de juntar as letras, tipo assim, juntar o L, o A e formar L. Essas coisas, sabe? A matemática básica. Eu já sabia. Então, quando ela passava e às vezes alguns alunos ficavam esquentando muito a cabeça para resolver, eu conseguia resolver quase imediatamente. Aí depois, né? Chegou numa parte que eu tive que estudar e tal, porque, né? Não aprendi em casa, né? Óbvio. E aí você me pergunta, Lucas, você tem mó cara de CDF, cara. Não sei se você perguntou isso para falar. Mas eu poderia ser considerado aluno CDF? Talvez sim. Nem sei se na verdade usam ainda essa expressão CDF, cabeça de ferro. E quando eu era criança, eu pensava que era outra coisa de ferro. Não me pergunte o porquê. E sim, eu poderia ser considerado, porque eu lembro que eu sentava meio que na frente nos primeiros anos e tinha algumas meninas, né? Mais meninas mesmo que estudavam, que tentavam competir comigo de tirar maior nota e estudar mais, essas coisas, sabe? Mas eu não fazia isso por querer. Eu nunca fui arranjar encrenca, nem problema na escola. Mas mais por medo mesmo, porque minha mãe me dava bastante castigo, cara. Tipo, bastante mesmo. Eu apanhava quando eu era criança. Não apanhei tanto, mas eu sempre falo, eu não apanhei tanto, mas apanhei mais do que deveria. É tipo isso. Então, eu tinha muito medo de trazer problemas pra casa, tipo, sei lá, aprontei não sei o que, ou, ah, vai lá na diretoria que querem te ouvir porque eu aprontei alguma coisa e a minha mãe me lascar o pau. Eu ficava sempre assustado e com medo disso. Então, sempre eu preferia mais estudar do que conversar ou do que ir pros alunos e brincar e tal. Então, eu fui uma criança mais assim, sabe? Tipo, evitando problemas pra não chegar em casa e não ter um problema ainda maior. Um exemplo disso, né? Eu lembro que, eu até vou fazer um vídeo pra vocês sobre minha vida de criação, de escrita, não sei o que. Quando eu era criança, eu já escrevia. Cara, eu tava na terceira série, se eu não me engano. Segunda ou terceira série. Eu tinha um caderno. A minha mãe, eu fiz, né? Falei pra minha mãe comprar um caderno pra mim, pra eu começar a escrever. Porque antes eu pegava uma sorsofit e grampeava, né? Pra mim, escrever minhas histórias. Mas quando eu comprei um caderno mesmo, de acho que 80 páginas, que frente e verso dava 160, eu comecei a escrever minha história e consegui iniciar e terminar a história, né? Fiquei extremamente feliz com isso. Infelizmente, eu não tenho material aqui agora, né? Mesmo com os erros de português. Mesmo com a história extremamente simples, que foi baseada no Digimon, né? Eu amava Digimon. E foi baseada nisso. E também em Pokémon, mas eu gostava mais de Digimon. Porque, enfim, não vou chegar no quesito agora, senão vai virar um vídeo de Digimon versus Pokémon. E aí eu lembro que eu cheguei na minha professora, mostrei o caderno, ela ficou encantada. Se eu não me engano, foi minha professora de segunda série, cara. Foi... É, se eu não me engano, foi minha professora de segunda série, uma tal de Roseli. Nunca vou esquecer. Porque a primeira série, eu fiz numa escola paga, né? Aí, a partir... Aí, depois, a minha mãe viu que tava muito cara e deixou na escola pública mesmo. Mas a primeira série, eu fiz na escola paga. E muitas pessoas falam assim, não, se a escola paga é mais tranquila, porque é paga e não sei o quê, e não tem tanta encrenca do que escola pública. É, realmente, escola pública tem mais encrenca, confusão. Você tem que meio que seguir na linha, tá ligado? Se você for pra lá, se você for muito idiota com os outros, né? Foi meio que em análise empinado com os outros, você leva na cara mesmo, né? Escola pública é meio pé quente, tá ligado? Mas a escola paga, quando eu estudei, né? Que foi uma escola particular, na verdade. Cara, era a mesma besteira. Sério. Eu odia a escola que eu estudei, a escola paga. Os alunos eram muito na linha empinado. Aprontavam pra caramba. E tudo bem que eram crianças, mas, tipo, não era uma visão que eu vejo hoje. Porque hoje eu falo assim, ah, meu filho estuda em escola paga, não sei o quê. Na primeira série, segunda série, mal tranquilo, não sei o quê. Cara, a minha escola era um inferno. Era um inferno aquela escola particular. E, nossa, a professora é incrivelmente chata. Os alunos insuportáveis. Nossa, era uma droga, era uma droga. Mas, voltando, né? Nem lembro que eu tava falando mais. Mas, enfim, eu tinha o caderno, né? Que eu escrevia e tal. E eu lembro que eu levei a professora, porque a primeira série que eu fiz foi em escola particular. E aí, a partir da segunda série, foi em escola pública. Segunda até o terceiro do médio, foi em escola pública, né? Depois da faculdade, foi em particular também. Mas aí, eu levei o meu caderno lá. Professora de segunda série, escola pública. Primeiro ano que eu estava na escola pública, né? Que a primeira série foi particular, enfim. E aí, eu levei pra ela, completinho e tal. Ela ficou maravilhada. Porque eu escrevia, depois fazia um resumo aqui do episódio, né? Cada página era um episódio. Fazia um desenho, né? Do resumo, que é um tecido do episódio e tal. E aí, ela ficou encantada. Eu lembro que ela encapou esse meu caderno e levou pra diretoria. Fala assim, nossa, meu aluno fez um livro e não sei o que. É um livro enorme. Não é uma coisa boba, né? De você fazer uma coisinha e nada. Era um livro, cara. Porra. 160 páginas, velho. E aí, eu lembro que ela levou pra diretora. A diretora me amava dessa escola. Eu amava essa escola. É uma escola que existe até hoje aqui perto de casa. E aí, eu lembro. Infelizmente, acho que a diretora não tá mais lá. Eu acho que não é a mesma diretora, né? Acho que sempre troca. Não sei. Eu lembro que era a mãe e a filha que trabalhava junto, né? A mãe da diretora e a diretora. E aí, eu lembro que ela viu e falou, nossa, que incrível, não sei o que. E um dia, ela chamou minha mãe pra diretoria. Cara, tipo, a maioria dos alunos, né? Quando a mãe é chamada pra diretoria, é que o filho aprontou, né? Ou vai ser expulso, ou vai levar a detenção. Sei lá, alguma coisa vai acontecer. Quando eu cheguei pra minha mãe no dia, eu nem cheguei falando, eu nem cheguei pensando que ia dar ruim, né? Eu falei assim, nossa, mas amanhã você tem que ir pra diretoria da escola, não sei o que, todo alegre. Porque eu sabia que era pra conversar sobre o livro, pra conversar sobre mim, como era o meu estilo de vida, como eu escrevia aquilo lá. Porque as crianças mais gostavam de brincar e tal, eu gostava mais de ficar na minha. E a minha mãe quase me bateu, cara. Quase ela me bateu, porque ela falou assim, ah, diretoria que você aprontou e não sei o que, ela quase bateu. Até eu explicar. Porque eu tenho, desde criança, eu tenho uma dificuldade de falar e tal. Tipo, não de falar, mas dificuldade de explicar e tal, quando eu tô nervoso, né? Não, calma, é isso, isso, aquilo e tal, porque isso, não sei o que, é do livro que eu escrevi, não sei o que. Eu quase apanhei, pra você terem uma ideia, eu quase apanhei nessa. Eu também poderia ser um dos alunos mais detestáveis da sala, né? Eu também poderia ser um dos alunos mais detestáveis da sala, porque eu sempre fazia as coisas certas, sempre os professores me elogiavam demais, e aí os outros alunos ficavam assim, meio de olho. E eu não apanhava, cara, tipo assim, eu sofria bullying por isso, né? Eu sempre fui muito bom com os outros alunos também, sabe? Tipo, eu nunca fui, tipo, ah, eu fiz, eu tirei uma nota mais alta, sou superior e não sei o que. Não, nunca fui isso. E eu lembro que tinha gente que era, tinha umas meninas que tiravam nota alta, ah, sabia que tirava um 10, ia lá e sentava, todo mundo ficava meio de olho, sabe? Eu não, eu tirava meus 10 e falava assim, bom, não vou apanhar em casa, então tá ótimo. Não era sempre 10 que eu tirava, era sempre mais na média, 8, 9, 10, por aí. A minha média, né, na minha média, que tem muitos que a média é 5, mas nada contra, porque depois do meu ensino médio, a média também foi lá pra 7, né? Porque ensino médio é 7. Mas, enfim, e eu ia, eu era normal, né? Então, ninguém chegava em mim pra me bater ou pra falar assim, ah, só tira nota boa, não sei o que. Claro, tinha alguns que vinham de vez e nunca, falavam assim, ah, mas eu sou maior CDF, só estuda, não faz mais nada, só faz isso, não sei o que. Mas nunca foi uma coisa demais, de muita pressão pra mim chegar na minha mãe e falar assim, ah, eu quero mudar de escola, estão me batendo, estão me pressionando, estão me xingando. Nunca, nunca isso rolou mesmo. Porque eu era legal com as pessoas. Então, tipo, se alguma pessoa vinha e falasse, ah, não entendo o que é isso, porque a professora fala assim, se você não fazer essa prova, não conseguir, você vai repetir de ano. E a criança aí ia apanhar, porque os pais já não queriam repetir de ano, obviamente. Eles chegavam pra mim, eu tentava explicar, a professora também tentava explicar. Eu emprestava sempre o meu caderno. Eu tinha dias, cara, que eu não voltava o caderno pra casa. Eu tinha que fazer a lição de casa lá. E muitas vezes eu fiz a lição de casa na escola mesmo, na sala de aula, porque eu não gostava de fazer lição em casa, sabe? Então, eu deixava tudo pra fazer na sala de aula. E tinha muitos alunos que pegavam o meu caderno pra pegar, pra estudar, porque não tinha no caderno, né? Então, pegavam pra levar pra casa. E eu voltava sem caderno pra casa. Só voltava com lápis, borracha, lápis de cor, enfim, só com estojo quase, né? E é assim minha vida. E eu lembro também que na minha escola, né, tinha muitas reuniões de pais com alunos. Não sei se hoje ainda existe isso. Que é chamado os pais com os alunos presentes, os pais falarem, ó, esse daqui ia pronunciar isso, isso, isso. Pra os dois ser ciência, ó, você tem que tomar alguma atitude, porque não dá mais, né? Esse aluno aqui não vai passar de ano, ele não faz nada, não sei o quê. E eu era obrigado a ir. Cara, eu era obrigado a ir nessas reuniões sem a minha mãe. Por quê? O que acontecia? Eu era obrigado a ir com o meu caderno, porque a professora pegava o meu caderno e aí falava assim, ó, esse caderno aqui é do Lucas, é um dos alunos aqui mais aplicados da sala e não sei o quê. Vamos contar quantas páginas tem no caderno dele. De português, um exemplo, tá? Ela conta uma, duas, três, tudo bem. E o caderno tinha vários desenhos, né? Eu sempre desenhei, sempre desenhei na minha vida. Nos cantos do caderno tinha alguns que pegavam quase a folha inteira, mas aí do outro lado eu continuava a lição. Mas nunca me chamava atenção por isso. Eu contava uma, duas, três, enfim. No final dava umas 20 páginas. Aí contava lá do indivíduo que só bagunçava e tal, tinha duas, três páginas. E eu sempre fui usado de exemplo na sala, né? E eu ficava meio que, sei lá, cara, tipo, o que tá acontecendo aqui, sabe? E aí era meio que engraçado até, sabe? Não, nunca me achei superior em ninguém, eu só fazia isso mesmo. Então, talvez, eu não queria mesmo o problema na minha vida, mas sempre a minha mãe frisava. Cara, se você tirar a aula tá baixa, se você me encher, assim, a escola ficar ligando aqui em casa, chamando pra diretoria e tal, você vai apanhar. E aí, então, eu sempre, então, eu meio que sempre segui o caminho certo, tá ligado? Sempre segui o caminho lá de estudar, tirar as melhores notas do que podia, não sei o quê, pra não arranjar problema em casa. Sempre, 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 sempre. Até talvez por causa disso eu não gostava muito de ir pra escola. Eu tinha alguns amigos, depois, com o passar dos anos, é mais difícil você conseguir amigos, mas, tipo, sei lá, segunda série. Na primeira série, acho que eu tinha um amigo na escola paga, que eu fazia de tudo pra ser amigo do cara, mas o cara era, tipo assim, um imbecil. Mas eu fazia de tudo pra ser amigo dele, porque eu via que só ele prestava lá, porque os outros eram muito mais bagunceiros, e só ele não era tão bagunceiro assim. Mas ele não gostava de mim, não sei o porquê. Mas eu lembro que depois da segunda série eu já tinha um grupinho de amigos, na terceira tinha outro, na quarta mais ou menos, mas depois da quinta já começou a destrambelhar tudo, tá ligado? Mas eu não gostava muito de ir pra escola. Realmente eu ia ansioso pra escola porque eu não gostava. Eu gostava de ficar em casa desenhando, que nem hoje, né? Por isso que eu sempre falo pra vocês, cara, eu tento trabalhar com YouTube, eu tento trabalhar com alguma coisa em casa, porque eu realmente não gosto de sair de casa, não gosto. Eu era obrigado, é pra escola, obviamente, né? Mas aí muitas vezes eu passava mal, muitas vezes eu não comia. Eu era uma criança que não comia. Cara, tipo, eu comia muito pouco. Eu sou magro hoje, mas hoje eu como pra caramba. Mas quando eu era criança eu não comia nada, cara. Tipo, era muito fácil eu ter queda de pressão, né? Às vezes eu ia pra feira, eu tinha queda de pressão. Às vezes eu ia pro mercado, eu tinha queda de pressão. Às vezes na escola eu tinha queda de pressão. Eu nunca fui em nenhum passeio da escola. Eu só fui na oitava série, quando eu tinha amigos mesmo, que eu fui pra assistir Homem-Aranha 3, cara. Foi 2007 isso. Nunca vou esquecer na minha vida. Foi o único passeio da escola que eu fui. Porque eu fui muito no pré. No pré eu fui em bastante passeio, né? Eu lembro como se fosse hoje. Porque, ah, cara, eram os primeiros alunos e tal, os meus primeiros amigos. O pré ficava aqui perto de casa. Na verdade era uma família que tinha um galpão grande. Então aí separou um negócio de madeira assim. Aí tinha lá uma turma e tinha outra turma aqui do lado e era pago, né? Enfim, aquilo lá era o nosso pré. Eles tinham as documentações e tal. Então era o nosso pré. E aí minha mãe me colocou lá e tal. E lá eu ia muito, mas muito em passeio. Sempre que eu tinha passeio eu era doido pra ir. Os passeios da minha época. Parque do Gugu. O Parque da Mônica que tinha, não sei se tem hoje. Não, nunca fui. Não sei porquê. Mas acho que uma vez que era pra ir, não deu certo. Vai sair de Parque do Gugu. Eu fui umas duas, três vezes. Zoológico já fui também. E acho que foi essas vezes. Acho que foi esses. Não lembro mais. E eu lembro que em todas as vezes eu passava mal, cara. Eu tinha queda de pressão porque eu não comia. Eu era muito ansioso. E depois na escola, né? Eu já sabia que passava mal e tal. Então eu já nem ia. Então às vezes tinha play center. As crianças faziam malgazar. Às vezes tinha zoológico. Às vezes tinha outros parques aí. E hop raro e não sei mais o que. E eu não ia. Não ia. Porque eu passava mal. E eu lembro que nessa época, né? Vocês podem até deixar aqui nos comentários se vocês lembram. Quando tinha Noite do Terror. Lá perto do Halloween e tal. O que que chamavam a professora pra ir fora, né? Pra sair da sala. E aí a sala ficava meio que sozinha. Os caras lá ficavam bagunçando. Quem bagunçava. Quem desenhava que nem eu. Ficava lá desenhando. Escrevendo alguma coisa. E tinha várias pessoas lá sozinha. Do nada entrava os monstros, mano, na sala. Hoje acho que não tem isso. Mas, cara, era muito engraçado. Era muito bacana mesmo. Eu lembro que nunca chegaram tão perto de mim esses monstros, né? Eu lembro que eu tinha muito medo. E era interessante. Era bacana, né? Pra eles convidarem. Ah, a gente vai estar no parque. Não sei o que. Venham para o parque. Não sei o que. Essa noite do terror. Mas não sei o que. Era muito, muito interessante. Muito bacana mesmo, né? Eu só não sabia como nenhum aluno que ia pro banheiro. Ou dava umas bandas aí pelas corretoras da escola. Nunca via os monstros e avisavam pros outros, né? Pra quebrar e a pegadinha. Nunca aconteceu. Sempre eles aplicaram lá a pegadinha dos monstros associando os alunos e sempre todos os alunos caíam. Mas aqui eu quero deixar uma lição pra você. Pais, avós, tios ou responsáveis por alguma criança que vai à escola, obviamente, tá? Sempre observem sua criança, tá? Sempre observe. Porque eu mesmo era pra ir em psicólogo ou terapeuta pra conversar sobre isso. De não gostar de ir pra escola. De não ter muita vida social. Porque, como eu disse pra vocês, no começo eu até tinha, mas também não gostava de ir. Aí depois isso foi meio que piorando e eu não tive mais muitos amigos. Mas depois eu vou explicar mais ao decorrer desse vídeo. E era super importante eu ter um acompanhamento psicológico ou terapeuta. Minha mãe não sabia disso. Ou não sei se ela não queria saber. E nunca me levou. Depois eu só fui fazer isso depois de velho. Mas hoje, infelizmente, eu não faço por motivo de grana. Mas espero que futuramente eu comece a fazer. Porque isso é muito bom. Até pra você que não tem nenhum trauma. Porque vamos descobrir algum trauma enraizado em você. Isso é incrível. Realmente é muito incrível. Se você nunca foi em psicólogo ou terapia, é extremamente legal de ir. Extremamente bacana você abrir a boca e conversar sobre você. E entender o que está acontecendo na sua cabeça e na sua vida. Então, quando eu era criança, não gostava de ir pra escola e tal. Aquilo lá foi piorando. E por isso que eu falei pra vocês, né? Hoje é um saco eu sair de casa. Não gosto. Trabalhar, eu já tive experiências péssimas, péssimas, horríveis de trabalhar. Eu, às vezes, vou em algum lugar fazer entrevistas de emprego. Ia, né? Agora eu não estou indo tanto porque eu estou com o curso aí na cabeça. Mas se eu for passar nesse curso e conseguir emprego, eu tenho que trabalhar fora de casa. Aí pode ser um problema também. Mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Mas voltando aqui ao vídeo. Se você perceber, assim, que seu aluno não quer muito ir pra escola. Tá comendo. Que tem muita criança assim, ah, minha criança não come. Ou talvez tá comendo demais, mas não gosta de ir pra escola. Volta chorando. Sei lá, passa mal, não sei. Conversa com ela, cara. Se você não entender, procure uma ajuda. Terapia e psicólogo não é pra louco, velho. Me dá uma raiva quando eu falo isso. Fala assim, não, mas meu filho é louco. Você tá falando, meu filho é louco? Não, cara. É extremamente importante, cara. Porque se você não entende como ajudar, você não sabe como ajudar, a terapia e a psicologia, com certeza vai saber. Vai conversar com ele, ele vai explicar o que tá se passando e vai criar um diagnóstico sobre aquilo, entendeu? Então, isso é extremamente importante. Então, sim, leve o seu filho pro psicólogo ou pra terapia. Enfim, converse. Porque se você não tá sabendo, eles vão saber, tá ligado? Porque eu mesmo, eu não comia, eu sempre passava mal, não queria ir pra escola, às vezes chorava. Chegava nas férias de julho, eu comia que nem um leão, cara. Chegava lá também em dezembro, janeiro, que eram em férias, né? Eu comia que nem um leão, brincava, ia pra lá, ia pra cá. Quando chegava a hora de ir pra escola, cara, eu passava mal. Às vezes não dormia, não comia e minha pressão abaixava e vomitava. Mano, era um inferno. E aí minha mãe pensava que eu tava doente, me levava pra médico. Aí os médicos me tiravam, faziam o exame de sangue, faziam um monte de exame em mim, pra pensar que eu tinha alguma coisa. Nunca apontou nada, nunca apontou nada mesmo. Porque eu não tinha nada, era tudo mental, né? Então, e ela, não sei se ela não sabia, não sei se ela não queria me levar a um psicólogo ou terapia. Não sei se ela tinha aquela maldita mania de falar meu filho não é louco pra ir em psicólogo ou terapia. Isso não tem nada, nada, nada a ver, né? Nada a ver mesmo. E eu acho que, com certeza, se eu fosse, eu seria uma pessoa muito melhor hoje. Porque se você levar o seu filho no psicólogo, na terapia, se você ver, né, que tá passando por isso, tá passando por problemas, não quer ir pra escola, tá meio triste, é só ficar legal em casa, se tá fora de casa é outra pessoa, enfim, leve. Ah, meu filho tá aprontando demais, não sei o que, tem alguma coisa, leva. Se o meu filho for meio que equilibrado, equilibrado que eu digo é, às vezes tá quieto, às vezes brinca, às vezes... Uma criança normal, né? Uma criança normal. Então, se ela for meio que normal, assim, tal, beleza. Mas se você sentir que tem que levar, se você observar alguma coisa, leve, sério. E você conhece melhor o seu filho do que ninguém. Seu filho, a criança que você cuida, porque você tá 24 horas com ela. Eu nem sei mais citar a criança, porque eu nunca tive filho, nunca tive uma criança por perto pra ficar observando os comportamentos dela, né? Então, eu não sei. Mas eu acho que, tipo, se o seu filho estiver na média lá, às vezes apronta, às vezes é isso, às vezes aquilo. É normal de criança mesmo, não é normal a criança aprontar sempre, porque também precisa de ajuda. Ou ficar muito quieto sempre, que nem eu ficava quieto, às vezes conversava, mas não era muito. Às vezes me chamava atenção, porque, né, criança sempre conversa. Mas eu passava mal direto, então, afinal, já era um indício de, pô, ele precisa de ajuda, tá ligado? Então, você observa aí a sua criança e faz a sua parte, beleza? Porque futuramente vai ser pior. Se o problema é assim, ela cresce junto com a criança. E depois, quando ela tem 20 anos de idade, 25, 30, e aí vai crescer num negócio tão estrondoso, que depois você só vai gastar dinheiro, e aí a vida da criança vai ser uma porcaria, até quando ela se tornar adulto. Bom, mas vamos voltar pro vídeo. Essa só foi a parte de prestar atenção no seu filho e leve ele pra terapia ou psicólogo o mais rápido possível, se você observar alguma coisa, beleza? Vamos voltar à minha história, né? Beleza? Na sétima série da escola lá do ensino, porque eu só tive três escolas, né? A primeira série, que foi na escola particular, depois eu tive a segunda escola, foi no fundamental, do segundo ao oitava série, e depois foi no ensino médio completo, né? Do primeiro do médio até o terceiro do médio. Só passei em três escolas, depois foi na faculdade. Na minha sétima série e oitava série do fundamental, foram incríveis, cara, foram incríveis. Mesmo ainda tendo umas crises de ansiedade aí e tal, pra mim foram os melhores anos da minha vida nessa escola. Talvez até o da minha vida no total, sabe? Porque na sétima série eu encontrei um amigo que estudou lá desde a primeira série, desde a segunda série dessa escola. Um amigo, eu lembro até o nome dele, Wellington. E depois eu descobri também um aluno que ele era o terror daquela escola, cara. Ele aprontava pra caramba. E ele virou meu amigo nessa sétima série. E eu lembro que ele continuava aprontando, mas aí com a minha presença, ele também começou a estudar. E isso daí, tipo, foi ótimo pra mim. Os professores também falavam, nossa, que legal, não sei o quê. E aí eu era muito amigo desses dois. E também eu era amigo de umas garotas também. E tinha um garoto também, que eles ficavam meio juntos e tal, e também eles eram muito inteligentes. Então a gente sempre ficava trocando figurinha de, ah, isso, é aquilo e tal. Mas a gente começava a conversar demais. Eu gostava muito desses meus dois amigos mais, né? O Wellington e esse aí que aprontavam demais. Eu lembro de uma coisa engraçada, que esse que aprontava demais, cara, ele quase todos os dias, não sei de onde ele tirava o dinheiro, mas pra você ver como lá atrás a coisa era diferente, né? O preço das coisas. Eu comprava um saco de bala. Mas aí ela fala assim, tá bom, saco de bala até eu compro. Não, perto da minha escola, até hoje tem esse lugar. É a minha escola, aí você vira pra cá. É tipo, aqui no bairro, é tipo uma... É tipo um comércio, um lugar de comércio. Tem várias lojinhas, não sei o quê e tal, né? Então, perto da minha escola, ainda existe um lugar onde vende doces por atacado, cara. Tipo, sei lá, vende caixa de chiclete, sem chiclete, pra você comprar e vender na sua doceria. Vende pacotes de pirulitos, pacotes de salgadinhos, que nem aqueles pacotão enorme de salgadinhos, sabe? Enfim. E também vende pacotes de bala, 200 balas, cara. Esse cara, ele comprava 200 balas. Se eu não me engano, o pacote dessa bala tava R$4,50, eu acho. Ou era R$4,00 na época. E, sem brincadeira, na semana ele comprava uns 3, 4 dias. Na semana, de 5 dias, né? De segunda a sexta, ele comprava uns 3, 4 dias. Era 200 balas. Cara, se eu tenho diabetes hoje, foi por causa desse cara. Eu comia balas pra caramba. Eu não vou falar que é a marca, mas é uma baladura que dentro vinha recheada com chocolate, ou vinha recheada com pimenta. Às vezes, eu até falava pra ele, compra aí alguma lá com... Você vira eu falar pra ele que eu era amigo dele? Falar assim, ah, compra aquela lá com pimenta, compra aquela lá com... Tinha lá, parecia um doce de leite dentro, nem sei qual era. E, cara, era incrível. Eu lembro que ele chegava pra mim, né? Falava assim, abre a bolsa. E quando eu abria a bolsa, o cara jogava, mas não... Metade do saco na minha bolsa. Às vezes, eu dava um pouco de dinheiro pra ele, ele comprava, ele dividia. E a gente era amigo da sala inteira. Então, todo mundo comia bala até... Até fazer bico, sério, mano. Eu chegava com as línguas cortadas, de tanto que eu chupava bala, velho. Era incrível aquela época. E na oitava série, né? Que também foi um ano muito especial pra mim, foi que eu encontrei amigos. Foram amigos que eu encontrei nessa sétima série. Uns amigos que curtiam rock. Que eu até já contei numa parte, num vídeo aqui desse canal, um dos primeiros, que como eu fui descobrindo, né? O meu gosto musical e tal. E foi nessa época. Eu lembro que eles não eram da minha sala, né? E aí, eu encontrava eles na hora da saída. Nesse grupinho aí de roqueiro e tal, tinha uma menina e um menino que participavam desse grupo e eles iam de perua. A mesma perua que eu ia, né? Então, eles começavam lá a ficar com eles e tal. E um dia, eu fui lá de entrão mesmo, sabe? E aí, eles gostavam de mim e tal. Eu sempre conversava com eles, não sei o quê. Mas, infelizmente, só era na hora de ir embora, né? Um pouco na hora da chegada, mas era só isso mesmo, né? E aí, depois, o pessoal da sala lá ficava falando, ah, você tá com os rosqueiros e tal, porque era o apelido, né? Rosqueiro. Fazer o quê? Mas, enfim. Eu amava essas pessoas, amava esse grupo. Na oitava série, né? Em 2007, eu tive o privilégio... Cara, isso nunca vai acontecer mais com ninguém, eu acho. Não sei se aconteceu alguma coisa assim. Não sei o que que deu, cara. Mas, eu lembro que quando chegou aquele dia lá para os pais irem para a escola, para verem que sala o seu filho caiu, e tinha lá os nomes de todos os alunos, que era a lista de chamada, era a mesma lista de chamada, enfim. E sempre tem isso, né? No primeiro dia, os pais têm que ir para ver que sala o filho caiu, e, enfim, essas coisas aí. Eu lembro que, nesse dia, eu tinha Orkut na época, foi avisado pelo Orkut. Mano, os melhores amigos desse grupo de roqueiros, que eram bastante, os melhores, que eu tinha mais contato, eu considerava mais amigos, e eles caíram na minha sala, cara, na oitava série. E isso foi incrível, incrível para mim. Eu lembro que eu pulei de alegria. Os caras fizeram uma festa enorme lá na época do Orkut e tal. Foi o melhor ano da minha vida na escola. Incrível mesmo, foi o melhor. Foi um milagre que aconteceu, cara. E na oitava série, foi incrível também. Foi melhor do que a sétima ainda. Porque as pessoas eram bacanas. Eu lembro que eu sentava na frente com eles. A gente, tipo assim, conversava muito, brincava muito, zoava muito. Mas era dentro do limite. Os professores nos adoravam. A gente brincava e tal. Mas, tipo assim, a gente sabia que não era hora de fazer lição. Às vezes, a gente tinha professores tão incríveis que, na época, eles davam lá lição. Então, quando a gente terminava, a gente ajudava também o pessoal, né? Que tinha dificuldade lá, terminar logo. Porque a professora falava assim, Se vocês conseguirem terminar e tal, no resto da aula, vocês podem ser tema livre. Vocês podem fazer o que você quiser. E era incrível, porque aí tinha uns grupinhos lá, conversavam. A gente fazia alguma outra coisa. Depois a gente chamava o outro grupo pra fazer alguma brincadeira lá, que a gente inventava na hora. Era sensacional. Além de quando eu saí, né? Também a gente ficava lá do lado de fora, quando tinha a lavaga, né? Cara, às vezes, quando tinha a lavaga, eu entrava das três da tarde, saia às sete da noite. Às vezes, tinha uma aula no dia, ou duas aulas no dia, mesmo assim, eu ia. Mesmo assim, eu ia. Porque eu amava ir pra escola nessa época, porque eu via esses caras. E tinha algumas meninas também. E aí, eu ia pra escola, só tinha essas duas aulas, e depois eu ficava do lado de fora da escola, conversando, jogando conversa fora, brincando, zoando. Lá do lado de fora da escola. Era incrível, cara. Era incrível mesmo essa época. Realmente era incrível. Mas, infelizmente, né? Acabou porque algumas situações bobas se rolaram, extremamente bobas, e outra que eu tive que mudar de escola. Eu tive realmente que mudar de escola, porque naquela escola que eu estudava, que é aqui perto de casa, só tem até a oitava série. Então, eu lembro que depois eles entregaram um papel de escrever que escola você queria ir. E aí, alguns escreveram a mesma escola que eu, que era entre as mais próximas, que a minha mãe falava assim, ah, escreve essa daí, que é mais ou menos próximo, mas na verdade é longe pra cacete. E aí, eles escreveram outras, porque era o melhor pra eles. Aí, cada um foi pra um canto, entendeu? E aí, perdemos contato. E aí, foi um caos. Aí, terminou a amizade, mas, infelizmente, né? Mas foi incrível mesmo, essa sétima série e oitava série, né? Mais a oitava série. Foi realmente incrível. Foi uma coisa que foi um milagre na minha vida. Nessa época, eu gostava muito de ir pra escola. É, no sábado e no domingo, realmente, que foi triste em casa, porque eu queria ir pra escola. Eu queria ver eles, eu queria viver aquilo lá, né? E foi uma época muito maravilhosa na minha vida, que eu lembro com felicidade até hoje. Mas deve estar se perguntando, Lucas, mas e as meninas, cara? Como eram as gatinhas lá da escola? Eu lembro, cara, que eu sempre gostava de uma menina na minha sala de aula, cara. Tipo, em todos os anos, mesmo não gostando de ir pra escola, mesmo ansioso, mesmo passando mal e tal, em todos os anos, eu gostava de uma menina diferente que estava na minha sala. Em todos os anos. Porque isso meio que me motivava a ir pra escola. Era meio idiota, não acontecia nada. Mas, assim, não é que eu gostava de ir pra escola, mas era um incentivo pra mim ir, pra mim encontrar a pessoa, entendeu? E eu lembro que na terceira série, na terceira série, eu tenho certeza disso. Porque não foi no primeiro ano que eu estava nessa escola pública. Porque o meu primeiro ano foi o segundo. Porque no primeiro ano eu já dei escola paga, como eu falei pra vocês. Então, meu primeiro ano nessa escola pública foi na segunda série. E o segundo ano foi na terceira série. E foi no segundo ano, na terceira série, né? No segundo ano nessa escola pública que foi a terceira série, eu descobri uma menina, cara, que era minha. Eu caí na sala de uma menina incrível. Era muito bonita. E eu lembro que tinha uma amiga dela que era muito mais bonita que ela. Que, cara, acho atualmente hoje, porque eu não sei o nome das duas inteiro a pesquisar na internet e ver como elas estão, onde elas estão, tentar se encontrar, ver como a vida delas estão com 30 e poucos anos de idade. 30, 31, né? Enfim, eu não sei. Então é impossível encontrar. E também não sei se eu for lá na escola, se eles vão ter o nome delas, vão ter a lista, não sei, acho que não. Mas enfim, vamos seguir. Eu lembro que foi, tipo, o primeiro amor da minha vida, tá ligado? Essa mina aí. Era incrível. Ela era muito bonita, mas a amiga dela era muito, muito, muito bonita, que acho que hoje é uma das minhas mais lindas da face da Terra, cara. Tipo, ela é incrível. Eu lembro se fosse hoje, cara. Como se fosse hoje, eu lembro do rosto dela e tal. E eu lembro que quem gostava dessa minha super, super, super bonita era um amigo meu. Mas tipo, eu falei assim, nem vou muito me aproximar dela, porque ela é super, 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 tá ligado? Essa que eu gostei, ela era incrivelmente bonita também, entendeu? Era muito legal. Ela caiu na minha, assim, e às vezes guardava lugar, assim, pra me sentar, não sei o que, me ajudava nas lições, eu ajudava ela, a gente conversava. Era incrível também. Eu gostava também muito de ir na terceira série por causa dela. Eu gostava muito da ir pra escola por causa dessa menina aí. Mas infelizmente, né, depois o tempo passa e aí na quarta série ela sumiu da escola, cara. Eu lembro que essa menina, essa amiga dela, ela ficava com muitos ciúmes de ir eu com ela, porque antes era só as duas e depois quando eu entrei na jogada, ela ficava muito mais comigo, né? Ela só ficava junto no intervalo, mas na hora da escola, na hora da aula, ela sentava do meu lado e conversava comigo e não ligava muito pra amiga dela. E essa, que era muito, muito bonita, ela ficava pé da vida comigo. Ela ficava pra falar, puta, apareceu esse cara aí só pra acabar com a minha amizade, com a minha amiga aqui e agora não tá a mesma coisa. Mas fazer o quê, né? Mas infelizmente, infelizmente mesmo, na quarta série eu nunca tive mais informações com essa menina, nunca mais. Não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela se mudou de última hora, ela nunca contou nada pra mim. Porque a gente sempre conversava, Então, tipo, nunca ela falou assim, ah, ano que vem a gente não vamos mais se ver porque eu vou me mudar. Não falou nada. Ela simplesmente passou o ano, a gente conversava, conversava e depois a gente não se conversou mais. E aí, quando a gente chegou na quarta série, né? Eu pensava que eu ia encontrar ela de novo, não encontrei. E nem lembro também dessa amiga dela. Se eu não me engano, a amiga dela ficou mais um ano, mas eu não tinha muito diálogo com a amiga dela que ela não gostava muito de mim, né? Porque eu separei meio que as duas. E aí ela não conversava comigo, mas eu também não fui perguntar também o que aconteceu com essa menina que eu gostava e aí ficou por isso mesmo. Ela sumiu. Acabando o vídeo, eu vou... durou mais tempo do que eu imaginava, mas eu vou contar rapidinho o ensino médio. Foi uma porcaria, uma droga, um inferno na terra. Eu odiava ir, tinha que acordar cedo pra caramba, era longe de casa, tinha que pegar dois ônibus pra ir. Tinha pessoas péssimas na minha vida, tive experiências horríveis na minha vida, os professores eram uma peste, uma praga mesmo, não sei se é o que era pior, os professores ou os alunos, tudo naquela escola era uma porcaria. Mano, era uma chatice, era um... chatice é pouco pra completar essa escola. Era um palavrão imenso que eu ia falar aqui, mas eu não posso falar porque o YouTube não gosta de palavrão e Minha Vida 1 é um canal family friend, beleza? Mas era uma escola péssima, eu lembro que meu desempenho caiu demais, não gostava de ir pra escola de novo, não tinha amigos, notas, notas, as notas, as notas que eram assim, né, foram assim, porque tem muita culpa do que o aluno é, tipo, se a escola é legal, se tem uma estrutura legal, os professores são legais, os alunos são legais, o aluno, ele meio que se empenha também pra ir junto nessa. Mas a escola é uma porcaria, a estrutura é uma porcaria, tudo é uma porcaria, essas aulas é uma péssima bosta imensa, tá ligado? O aluno decai, não tem vontade de fazer nada, entendeu? Eu não tinha vontade de fazer nada, nada mesmo. Eu tirava vários eros na escola, no ensino médio, tirava vários eros mesmo, colava pra caramba, se não conseguia passar, não tinha vontade de estudar, minha cabeça já foi me enchendo, cara, era tristeza atrás de tristeza, era um inferno, piorei da situação da ansiedade, era uma porcaria e, cara, foi um inferno. Eu lembro que no terceiro do médio, no terceiro ano do médio, no último ano, eu pensei que ia repetir, porque eu mais faltei do que fui e nos dias que eu fui, eu só tirava nota baixa. Então, eu lembro que nos últimos dias, eles iam criar lá uma festinha e não sei o quê, aí já tinha lá os casais, aí já tinha uns lá que xingavam outros, aí tinha uns caras que passavam bullying mesmo, mas uns bullying pesados nos outros, tinha uns caras lá que roubavam coisas, tinha uns caras que fumavam na sala, era um terror aquela escola, tá ligado? E eu ficava no meu cantinho, quando eu estava com o outro, mas ficava bem no meu cantinho, e não tinha vontade de fazer nada. E eu lembro que depois, quando começou essa época de festas aí e tal, e ainda estava rolando provas, eu não fui mais, falei assim, não vou mais, não vou. Fui um dia ou outro, mas eu não fui mais, não soube de nota nenhuma. E, mano, eu lembro que depois, para a última reunião de pais que teve, eu fui e falei assim, não sei se eu repeti, ou não sei se eu passei realmente, porque, não sei. E aí, por minha sorte, eu passei. Também foi algum milagre da minha vida, aconteceu. Sei lá, cara, alguma coisa aconteceu, ele falou assim, deixa esse menino passar, porque ele não merece estar do inferno na vida dele. Deixa ele passar mesmo com zeros nas costas, e sem fazer propriedade de recuperação. E eu passei. Não sei como, mas que bom que eu passei, nunca mais tive que voltar naquele inferno na terra de escola. Bom, pessoal, então foi esse o vídeo, ficou maior do que eu imaginava, mas espero que foi legal para vocês, né? Foi a minha história de volta às aulas, porque eu sempre passava mal quando voltava às aulas. Cara, eu ouvia a música do Fantástico de domingo, começando o Fantástico, eu falava, putz, já era, tem que dormir, porque amanhã é aula, e segunda, e meu Deus do céu, não sei o quê, e acabava comigo. Sério, para mim, a música do Fantástico era a coisa pior que existia, também na face da terra. Quando eu acabava com a música do Fantástico, eu já sabia que tinha que ir para a escola. Era uma porcaria, uma porcaria mesmo, porque eu nunca gostei de ir para a escola, alguns anos ou outros, na terceira série, até que gostava, no comecinho lá, até que ia também, depois na sétima, na oitava série, eu gostava, mas nos outros anos, era uma porcaria, no ensino médio, piorou. Então, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, espero que tenham gostado, espero que tenha, é, trazido algum entretenimento, essa minha história de volta às aulas, com vocês aí, telespectadores do canal Minha Vida 1, e é isso, a minha história. Eu quero que você comente aqui embaixo, que tipo de aluno você era, é muito importante você comentar aqui embaixo, porque comentar isso me ajuda no engajamento do vídeo, tá? Então, comenta, que tipo de aluno você era, se você fazia muita lição, se não, se tirava muita nota baixa, se não, se você gostava da escola, se você gostava da estrutura da escola, se eu era uma porcaria, enfim, comenta aqui embaixo, que vai ajudar demais, e sim, eu vou ler. Muita gente fala assim, ah, comenta aí e pronto, e tem gente que comenta aí e fica aí. Não, eu mesmo leio, e se a pessoa contar a história e tal, eu vou lá e falo também, entendeu? Então, isso é muito importante. Comente, porque ajuda o vídeo, e também eu vou participar aí, da sua história também, que você contar aqui embaixo, beleza? Sobre aula, sobre aluno, que tipo de aluno você era, volta às aulas, se você gostava de ir para a escola, essas coisas, beleza? Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui, ler a descrição desse vídeo, que é muito importante, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com seus amigos, nas suas redes sociais, isso é muito importante, faça isso por favor, no canal, é pequeno ainda, eu estou trabalhando demais nele, está difícil ele subir, está complicado mesmo, esses dias aí também, deu uma queda brusca aqui no canal, então por favor, ajuda, porque dá um trampo para mim, editar vídeo, subir vídeo, e criar tema, e não sei o que, então por favor, ajude o canal, tá? Mesmo ele estando em baixa, mais baixa do que já sempre teve, sempre teve em baixa mesmo, eu estou tentando levantar ele, eu estou fazendo conteúdo, então eu estou fazendo a minha parte, então por favor, faça a sua parte também, vai ser muito gratificante, beleza? Se você puder ajudar com valor financeiro, esse canal aqui, tem o meu Pix, eu vou deixar aqui na tela aparecer, você pode me depositar qualquer valor, eu não estou recebendo nada do Google ainda, infelizmente, e nem vou receber tão cedo, porque a gente está longe ainda, para cumprir as metas do canal, e mesmo se eu receber, vai ser muito pouco, né? Não é assim, de um dia para o outro, que a gente consegue receber uma grana legal, então se você puder ajudar esse vídeo, mesmo se ele estando monetizado, você pode ajudar o canal financeiramente, qualquer valor via Pix, R$1, R$2, R$3, R$5, R$10, vocês que sabem, qualquer valor mesmo, vai ajudar demais, tá? Eu tenho contos para pagar, manutenção para fazer, tenho coisas, então por favor, se puder ajudar, ajude, ah Lucas, eu não posso ajudar, tudo bem, muito obrigado pelo incentivo, então por favor, faça sua parte, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, e comentar aqui embaixo, beleza? Bom, então eu vou ficando por aqui, tem outros vídeos aqui no canal, e por favor, veja, tá? A gente se vê numa próxima, mas não se esqueça, continue, obrigado, e boa volta às aulas. e boa volta às aulas.